A vereadora Michele Collins lembrou o temor vivido por moradores do bairro Jardim Monte Verde durante o inverno. Em reunião plenária da Câmara do Recife, a parlamentar cobrou da Prefeitura a conclusão de obras em uma área de risco de deslizamento de encosta. Eu tenho acompanhado há bastante tempo, desde o início da tragédia, e eu já visitei lá por diversas vezes. Inclusive, as placas que tem lá da Prefeitura falam sobre uma obra que dá o valor de 6.631.087,89 centavos. Uma obra muito cara, quase 7 milhões. Ali, gente, já morreram quase 50 pessoas no ano passado. E, infelizmente, aquela população vive atordoada. E, infelizmente, as ações efetivas da Prefeitura não estão sendo feitas naquela região. Se fala que vai fazer e não se faz. O que está escrito na placa é que a obra era para ter sido entregue em abril. Em abril. A obra começou em dezembro e era para ter sido entregue em abril. E nós já estamos quase entrando no mês de julho. E a população não tem resposta. Então, eu gostaria de, mais uma vez, fazer um apelo na tribuna dessa casa, como voz do povo, que olhe para aquela comunidade e para as outras comunidades também, que nós temos dito aqui na cidade do Recife, que precisam desse olhar imediato, principalmente nesse período. Michelle Collins também lamentou a morte de uma pessoa no túnel Felipe Camarão, localizado no bairro do Jordão. Faz menos de um ano e mais uma pessoa foi vítima nessa madrugada daquele túnel infernal. E toda vez que a gente tenta passar lá, o túnel está fechado. Semana passada mesmo eu fui, o túnel estava fechado. Então, nós estamos aqui cobrando das autoridades competentes para que aquele túnel seja revisto. Esse túnel, ele já está sendo revisto pelo DER, o Projeto de Requalificação Estrutural. Porque, gente, ele não só para quando chove, não. Ele para sempre. A estrutura dele é comprometida desde sempre. Então, que haja celeridade para que esse túnel seja restaurado e para que aquelas famílias ali estejam um mínimo de paz. E aí E aí E aí Obrigado.